Caso o assalto no tentativa homensíduo ne acontece, sábado, Tucualu Calan, Horas Timor-Leste e a área Becusi Dili. Tuir vítima imaculada da Silva, caso ne acontece, vem hira ni fila o serviço fatim e a Taibesi, ro motorizada. Imaculada atubaninha residência e a Becusi Craik, vem hira mané ida, assalta, ro de Tebe Muno ne é motorizada, a foim mané ne cair turik no tenta atu zona nea. Suspetu EMIJS, policia lori ona ba Esquadra Kesturei, hodihalo identifikasão durante oras situ nulure sin rua. No husu kona ba aktu krimi, nebemak suspetu ne halo ba vítima imaculada. Nune mos vítima hakarak prosesa, caso ne ba oing. Hau main uzi servicio sumpetim, aku uzi area Tabeci ni main, gila ba umma. Epois toh iha, astral bot gantamana ba umma, danggire di buk. Gantam na liqusis praiipun. Hau vol ampusentena tamaba ba Umma. Tamabanku iha be, tamalak leor dep, tamatumac darpenge, dap. mas que eles vão ver a se você. Isso se você quer que você vá na cabeça... assim você vai dar a cabeça... você quer que você vá no coulinner. Você vê... você faz você ficar... mas não, você quer ser assim que você vai, mas eu vou pegar a cabeça... mas com a cabeça no motor... eu vou pegar essa só. Eu vou pegar um dia... eu vou pegar um dia. Eu vou pegar um dia, mas eu vou pegar um dia. Depois, o corpo... a gente vai pegar aqui no Иwani. Com essa gente vai ter uma coisa ruim. Hoje não existe a trauma, a gente vai ter uma fonte ou uma dica que pode ficar mais錢. Não é diferente. Mas estamos em conta de qualquer modo e a gente vai ter uma pergunta. Se você vai ter uma dica que pode ter uma dica que vamos ter um telefone ou seja hora. Tuiré número 5 para o Rio Ruas, no Unidades de Gunal Danke, Brancas, Ema Labelekar, Sassan Kroat, Jodi Hakanik, Noha Badak, Ema Selukne Vida, Napoleon Xavier, GMN.